Vamos falar de build de sangramento hoje, é uma build que eu estou utilizando bastante aqui no Imortal e gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência, o que eu achei de interessante e negativo aqui na build de sangramento Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nenksanxia Awake Vamos bater um papo aí sobre a build de sangramento, por que o Nen está utilizando ela tanto aí É, pra começar, eu tenho duas builds aqui, vamos ver se eu consigo pegar duas gameplays das lives que eu tenho aqui no YouTube Lá no meu canal NenLives, se você não conhece, cara, como assim? Inclusive as lives ficam salvas aí no YouTube, tá? Então, ah, eu não consigo participar dos seus horários de live, que normalmente eu faço de 2x4, a maioria das vezes quando é Sankseya Awake Mas vai ficar lá salvo todo o meu PVP, inclusive as duas lives que eu tenho da build de sangramento No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu vou deixar no comentário fixado junto com o canal Lá se dá aquela inscrição pra gente bater aquela meta de 1k também, galera Estamos chegando lá na primeira meta do canal de NenLives, a minha migração da Twitch pra cá Ainda continuo fazendo na Twitch, faço simultâneo, beleza? Então, bora lá O que eu achei dessa build de sangramento? Uma build bem interessante, é uma build que consome os pontos de vida dos inimigos aos poucos Então não é aquela build que vai eliminar rapidamente, a menos que você coloque aí a exclamação de Athena Eu não uso a minha Tudo 3, né? Então não rola de colocar, tem que estar com a skill 2 aqui, nível 5, de preferência, tá? Então, por isso que eu não utilizo a minha Mas, enfim, tá dando aqui de boa O Milo de Scorpion aqui, ele é opcional, dá pra jogar sem ele, tá? Inclusive, ou seja, você só joga com o Doku e Shura E é isso, tá? O foco aqui, na verdade, é o Doku Ele na roda dá um, dá dois ataques básicos, né? Um, atacar em quem não tem sangramento, pra ele ativar a sua espada E depois atacar em quem tem sangramento, pra ele ativar a lança Que aí ele vai ter o poder de dar o ataque em área Causar sangramento em área e depois estourar o sangramento Pra quem não sabe, o sangramento é esse aqui, ó No início da ação do inimigo, ele vai tomando esse dano aqui Conforme ele tem os selos lá 1, 2, 3, 4 e 5 Então vocês podem ver que 4 e 5 é bem perigoso Já é 30%, 57% Calcula, referente ao PV máximo do inimigo Então o Doku pode causar 0 de dano O dano mesmo vai ser o inimigo ter 4 e 5 sangramentos, beleza? E o Doku vai causar esse dano no inimigo Porque ele vai estourar o sangramento e vai aplicar esse dano aqui O meu tá de Jacinto, porque é uma estratégia de Eu vou tancar e o Doku vai eliminar o inimigo de boas Temos aí o Shura e o Miro de escorpião como suporte Caso o inimigo controle meu Doku, por exemplo Aí tem essas I que a gente tem que ter um plano B, né? Mas o plano primário, se o inimigo não conseguir controlar o Doku É eliminar o inimigo todinho no sangramento Por isso tem essas duas builds Aqui é quando o cara bane minha Juni Tá banindo muito minha Juni, infelizmente, né? E a galera fala que Juni é hip Tem muitos jogadores que falam que Juni é hip Então banei na Juni, cara, tá me dando raiva Eu sou jogador de Juni Então coloca o Xion pra tancar um tiquinho, né? Pro meu Miro de escorpião, pelo menos poder jogar Mas às vezes tem aqueles caras que vem com Clamação de Atena de build e sangramento e finaliza ele É vida segue, não dá pra vencer todos, né? E temos essa aura aí Até ele começar a criar o Shield E aí ele consegue tancar um pouquinho melhor E tem a poeirinha do Xion também A minha outra build, que é a minha build de Juni Bem retranca, como vocês podem ver E olha que curiosidade, tem violência de Ares Pra eu controlar o inimigo Eu controlo normalmente essa aura do inimigo Ou se eu tiver, por exemplo, uma build espelho Cara de sangramento também Eu gosto de controlar o Doku Então já fica aí um counter pra vocês também Ah, eu tô sofrendo aí com a build de sangramento Se você usa violência de Ares e usa no Doku O Doku, ele começa a ficar perigoso na rodada 3, né? Porque na rodada 1 ele vai ativar o sangramento das armas E na rodada 2 ele vai começar a aplicar o sangramento Então ele começa a destruir na rodada 3 e 4 o Doku Divino Normalmente as lutas já são decididas na rodada 4 com o Doku Divino Tendo dupla ação com o Shura, tá? Ah, tô enfrentando aí Um time de sangramento Se você eliminar também o Shura rapidão O Doku, ele vai perder bastante a sua eficácia também Já fica aí uma fraqueza Outra fraqueza também é Orfeu e Thanatos Por isso eu estou banindo Orfeu e Thanatos Agora dá pra você usar a build de sangramento A partir do diamante que tem o ban duplo aí E fica bem mais easy no ban triplo no Imortal Que aí você pode banir os dois Mais um que pode prejudicar você aí Que no caso eu bano a comandante Pandora Tá? Então, nas minhas duas lives Que eu vou deixar aí pra vocês darem uma conferida No comentário fixado Ban fixo, comandante Pandora, Thanatos e Orfeu Tirando as vezes que eu fico lendo o chat Aí é 15 segundos, é rapidão, velho E aí eu esqueço de banir aí da zika A maioria das vezes dá zika, tá? Porque as comps que eu tô lá É pra não enfrentar É que no futuro eu vou falar pra vocês Como é a minha estratégia de anti-meta aqui, tá? Mas enfim, deixa eu mostrar aqui As minhas duas builds aqui pra vocês Tá aqui de fúcsia, né? Porque ele não tem aqui o ataque base full, né? Então é tenso E pra ganhar o shield Você tem que aplicar o sangramento Você ganha o buff que o dano que você causar Você ganha em shield Então é a estratégia de fúcsia Até eu deixar aqui nível 5 Pra eu ter garantia que ele vai se auto-buffar Com o shield, beleza? Temos aqui também o doco Não tem aqui nível 5 Infelizmente não precisa aqui nível 4 O doco 1, 3, 5, 4 Já dá pra você rodar na briga do sangramento 3 aqui pra briga do sangramento 5 e 4 pro doco Que é o top que ele é hoje no meta Minus escorpião tá aí Tá bem upadinho aqui também, né? 4, 1, 5, 5 Temos aqui a Saori Ah, tá nível 4 Nas minhas gameplays, né? Porque, cara Por que você não usava nível 5? Facilitar pra quê pro meu oponente, gente? Deixa eu jogar no modo difícil aí Né? Porque tem que trazer aqui pra vocês Que você não precisa ter todos os personagens full 5 Para mitar, tá? Olha só Toshua 1, 5, 4, 4 Aqui temos a Juni Nós normalmente não são refinados, tá? Tirando speed O único duplo speed aqui É o meu Hipnos, exceto o Loureiro Que é mono speed Então, é isso, galera É referente A vantagem da formação do sangramento Assim que terminar aí As gameplays Eu volto pra falar pra vocês Fechou? Eu tava jogando bastante Cabe o Saga Eu não tô jogando mais não Cansei dele É, esse time aqui É aquele tipo de time Que eu acho que eu vou começar a perder Antes mesmo de jogar Porque a Saura é imune Imune não sei o que Porque ela ganha dos aceleradores Aqui, né? O cara tá com medo do Milo de escorpião Vamos ver se ele vai sacrificar Aqui o Shion dele O shieldzinho Ou vai dar ataque base Ah, então aí Não sei então, viu? Eu já consigo proteger aqui, né, cara? Ok, só apliquei o sangramento, né? Ó, meu Milo não vai jogar não Já virou lenda Não, mas isso aqui Tá a lança mesmo, ô Júnior A lança tem que tá aqui Aqui eu não sei como é que vai ser Pra eu tancar aqui Esse Milo, né? Ele só não pode ser três vezes Essa ouro Que acertou, velho Nossa, que jogo imbecil, velho Acertou Ó, vamos usar o Toron agora Pra arrancar aqui a vida do Do nossa amiga aqui Do Milo Deixa eu ver Ó, eu gasto dois de energia aqui Vamos lá, vamos usar os ataques aqui Ah, deixa eu ver Vou gastar dois, é isso mesmo Não, acho que vai dar boa Pô, o cara tá invisível ainda, né? Ó, que ridículo, velho Ó, vamos finalizar aqui o... O problema com o Milo tá invisível, cara Não podia ter acontecido isso Mas aí o Milo não vai tá explodido, né? Lança ele ao Milo divino Mas eu vou tentar dar uma kill nele Se eu conseguir sobreviver, né? Ah, o Kano vai atacar meu Milo Beleza, aí ele vai ter o chão dele Vamos ver se ele vai eliminar o Shuro ou não Tá, beleza O que que eu posso fazer aqui? Tô pensando se eu protejo o Doku Mas acho que vai proteger o Milo Ou o Shura Não, acho que vai proteger o Shuro Eu vou tentar dar um Shura na cara do Milo, né? Ih, vamos ver se... Se vida segue Isso, ó Apertou ali Aí, ó Aí, ó Time de sangramento, galera Sangre, sangre Que que é isso, velho? Essa que eu acho que eu ia perder, viu? Ó, outro time de sangramento Ó, dois times de sangramento No rank de alta Eles também vão banir Hypnus Vé, estão banindo bastante Hypnus aqui, velho Tá incomodando Aqui tá quase um time espelho, inclusive Só que o que que acontece Eu consigo Desacelerar ele Não tem nem quem negociar aqui Vamos aqui, então Vamos causar um sangramento aqui no Doku O Doku é o cara mais perigoso aqui, né? Não, não necessariamente, Montibelo Teoria da conspiração mágica Essa é a teoria da conspiração, hein? Aqui a gente tá mitando Mitando e deixando nossos adversários mitar, né? Porque senão, né? Como eles vão chegar no lendário também Não é só eu que faço chegar no lendário não, gente Os inimigos também tem que chegar no lendário Vamos eliminar aqui o Shura Aqui a gente vai ativar os escudinhos Beleza Vou upar o Hypnus pra nível 70 Pra jogar a torre do ser Ele ajuda bastante na torre Ou pra jogar no manual O Hypnus é bom Agora pra jogar no alto Aí o Hypnus não é bom não Aí vai ter um momento que você vai fazer A torre no alto Aí você nem joga com Hypnus Eu jogo... Cara, eu nem sei com o que que eu jogo na torre do selo Cara, eu nem sei com o que que eu jogo na torre do selo Como assim, Montibelo? Seu nome é Montibelo? Desde quando? Você já deu inscrição aí com essa conta sua por acaso? Aí ó, pra gente bater um K aqui O Hypnus não seria aquele personagem Eu acho que seria o controle Mas ele é interessante Dá pra você jogar com ele um 1-4-2 Pra fazer PVE de boa Ele é muito bom no mangá Tem várias fases de mangá Que eu passei graças a ele Ó, vamos contar os sangramentos agora galera Ó, o Juni tá com pouco sangramento O Milo tá com muito O Aloni tá caladinho Porque a gente gosta de Aloni caladinho né É, eu passo agora a torre do selo Mas aí depende da conta o... O Kazarin Pra ver se o cara tem muitos atributos Pra causar grande dano né Que se não, não dá Mas no geral Toma Aí ó, tomou sangramento Tomou sangramento Vamos causar dano aqui ó Pra ganhar shield Mas no geral Eu uso Saga Araya Shiki O Buff do Doku E eu já finalizo Moriga Luta né Ah, porque você tá no início do jogo Você começa a fazer mangá Então você vai começar a fazer mais PVP Ou você precisa de recursos Você só fazia mangá Só precisava de gema Essas coisas E agora é a hora né Do Doku finalizar Olha aí ó Todo mundo mais lento Por causa do nosso Death Tool né O que que o Death Tool tá fazendo O Death Tool tá fazendo isso aqui Galera Death Tool Tá desacelerando todo mundo Minha comp nem tinha aqui ó Aí ó Os inimigos tudo full life E prepare-se Para destruição Depois dessa hora jogar aqui O Doku O Milo Divino do cara Tem quase nenhum sangramento Olha isso Foi metade dos pontos de vida né Mas Curou tudo Isso com redução de dano Da June Agora ó O Milo finaliza Nem finalizou Inferno Mas vamos finalizar esse Esse Milo aqui ó Aí ele anulaça o dano hein Que tosco Pô Podia ter ido na Saori né Cara Doku É Tá lindo velho Doku tá lindo velho O Doku já veio top Ficou mais top ainda Será que a gente vai fechar Essa live no Imortal 3 Vamos ver né Então Cabelos do Amazonas Essa aí é a build Sangramento O que que vocês acharam Vocês gostam De enfrentar De usar Vocês acham ela flop Ou não Vocês tem trabalho Ao enfrentar A formação de sangramento Comenta aí Quais seriam suas dificuldades Ou aquelas coisas assim Ah é fácil Porque eu uso tal personagem Gostaria que se abençoe de algumas dicas Que vocês podem passar aqui Referente a build de sangramento Eu achei eles bem interessantes Contra time defensivo Que tem muita cura Que tem muita cura Então time retranca defensivo Tem certa fraqueza E times que é muito ofensivo Tipo Ah com exclamação de Atena Por exemplo Ah temos um Alone Aí ele começa a Dar uma zica mais né Tipo ah tem Artemis Que começa com muito dano Na rodada 1 e rodada 2 Tende a prejudicar E além de ter uma dependência Muito alta Com o Doku divino Que é uma das estratégias Ideal E também quando O Ushura falece Então se o inimigo Conseguir eliminar O Ushura Já na rodada 1 Por exemplo Se não proteger ele Cara O Doku fica Bem ineficiente E vai depender Do restante da comp Por exemplo Se eliminar o Ushura aqui Ah a comp acabou Acabou Milo Só a mono Monoturno É muito ruim O Doku fica bem estranho Então é tensa aqui Eu não gosto de usar Muita essa build não Só que a da June É banida Essa daqui Pelo menos eu consigo Fazer mais coisas Porque aí vai ter O Hypnos e tal E sei lá Dar algumas dicas Mas é que eu consigo Me defender Bem melhor Nessa compa aqui Beleza Então é isso Comprar mais dicas Vocês estão ligados Vai ter alguns vídeos Indicados no Oscar Que está inclusive A review aí Tanto do Doku Divino Quanto do Ushura Se você não conhece Esses personagens também Vai ter as lives No comentário fixado E aguardo vocês No próximo vídeo Ou quem sabe Na próxima live Beleza Valeu E fui E aí 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 E aí